Pra cuidar da minha pele, um creme que só hidrata é pouco. Só com cheiro bom? Não. Eu exijo muito mais do meu creme corporal. Por isso eu escolho os cremes corporais Cicatricue. A diferença? Só eles possuem os compostos Regenex e Body Care, com antioxidantes e vitamina E, que estimulam a produção de colágeno, reduzem as estrias, aumentam a firmeza e melhoram a qualidade da pele. E você, o que está esperando pra mudar pra Cicatricue Cremes Corporais? Cicatricue Cremes Corporais